Sangue de gaúcho Velho sangue de bravô Sangue de gaúcho Sempre teve seu valor Gaúcho, que estás me ouvindo Sinta-me o sangue no meu Vem, lembra teus velhos pagos De onde o sol teve o nascer Se és gaúcho da serra Ou se for de tempo fora Não te esqueças que são gaúchos De onde o nino é no sol Bom dia, meus amigos de todas as querências Estamos iniciando mais um programa de TV Sangue de gaúcho Tradicional no domingo Dez e trinta da manhã Sempre programas inéditos Nosso canal no Youtube TV Sangue de gaúcho Pela TV Nixim E pelas redes sociais Sangue de gaúcho Que é a nossa marca Hoje tenho o privilégio mais uma vez De receber Marinês Siqueira Celso Brás Lá da cidade de Santo Ângelo E que estão engrandecendo Enaltecendo o nosso programa A Marinês e o Celso São nossos amigos De longa data Sempre parceiros Sempre solícitos Para quando a gente convida Para gravar o programa Agradecer ao senhor Noé Teixeira Aqui de São Luís Gonzaga Que gentilmente Nos trouxe no seu galpão Para gravarmos este programa Em nome do senhor Noé A toda a família Que está nos recebendo Aqui no seu galpão E também aos músicos Que passaram aqui pelo palco Do programa TV Sangue de gaúcho Eu vou tomar um mate velho Beto Petuto E vou pedir para a Marinês Queira nem falar Começar tocando E depois a gente conversa um pouquinho Marinês Chama a música E depois nós conversamos Venho cortando querências No meu rio grande divino No teclado da cordeona Eu achei o meu destino Num fandango missioneiro Misto de bugra e guerreira Quando eu abro esta cordeona Terra alma missioneira Assim vou cruzando o pago A cavalo na melodia E o canto desta gaúcha É vertente de alegria Fantango aonde eu toco A indiada se arrepia Começa a boca da noite Se vai ao clarear do dia Vejo a indiada bailando E as velhas Batendo o pé Quando eu abro esta cordeona Num galpão de Santa Fé A noite fica pequena E eu chego a enxergar até O rio grande escramoçando Na terra do índio Sepé Aonde estiver festança Eu esbarro, pingo e apeio Se a tristeza estiver perto Eu piá-lo ela e só com freio Minha raça é missioneira E a gente nunca fez feio Por isso ando com esta gaita Acordando o Brasil no meio Eita coisa linda É o programa de TV Sangue de Gaúcho Marinês, seja bem-vinda Celso, muito obrigado Obrigada Por ter vindo lá de Santo Ângelo Especialmente aqui em São Luís Gonzaga No São Noé Teixeira Para gravar o nosso programa Obrigado Que alegria Marcos Nós estamos aqui no programa Sangue de Gaúcho Esse programa maravilhoso Que a gente gosta muito de fazer Na apresentação desse querido amigo nosso Né Celso? E estar aqui em São Luís Gonzaga Hoje aqui na querência Na fazenda do nosso querido Noé Teixeira Nosso colega Nosso grande musicista Missioneiro Grande intérprete Grande compositor Acordionista Para nós é uma honra Estar no teu programa E aqui na casa Desse querido colega É verdade Marinês Eu que agradeço a vocês Por terem Distanciado Da querência de vocês Vindo até aqui Estamos programando Quem sabe Lá para o sítio de vocês Gravar aí o povo de Santo Ângelo Também Mas a gente sabe Que as missões É muito unida Né E mesmo vocês vindo Da capital missioneira Que é Santo Ângelo Nós estamos aqui No estado de missioneiro E eu comentava No programa anterior De que a região das missões Depois da minha região É a região que eu mais gravei No Rio Grande do Sul Que bacana É a terceira vez Que eu venho a São Luís Gonzaga Que coisa boa, Marcos Então eu quero agradecer Ao povo das missões Pelo carinho Da acolhida sempre E aqui no Cerro dos Cabritos Que é a fazenda Cerro dos Cabritos É, no São Luís Teixeira Quero dizer que a gente Fica feliz de poder Estar gravando Agradecer aí a toda a equipe O pessoal da técnica O pessoal das imagens Pelo carinho imenso De poder estar registrando Nesse momento Marinês Eu quero que te chame mais uma música Depois continuamos a conversa Pode ser? Então A gente está gravando um clipe Inclusive já foi gravado, Marco Dessa música que nós vamos tocar agora E está gravada também no CD novo Que está chegando Da Marinê Siqueira E esse Tiamamê Eu vou mostrar no teu programa De primeira mão Olha aí Que é um Tiamamê muito bonito Agradecendo A todos os nossos fãs Que gostam do nosso trabalho Um Tiamamê Pelo duro E voz macia Eu não tenho pretensões Não sou mais do que ninguém Não cultivo ambições Sou feliz e vivo bem Sou feliz e vivo bem O sol que brilha por lá Brilha por aqui também Por isso tudo que eu digo Que os anjos digam amém Eu também sou cantadora Compositora e poeta O que eu não faço com a ideia Minha cordiona completa Eu também sou cantadora Eu também sou cantadora Compositora e poeta O que eu não faço com a ideia Minha cordiona completa Eu sou cria da fronteira Do Brasil com Argentina Sou igual erva rasteira Que nem veneno termina Com jeito me leva longe Sem jeito não tem propina Sou cerne de Guajufira Que o tempo não contamina Qual tronqueira de pau-ferro Eu sou madeira de lei Nasci pra viver Galdéria e galderiendo morrerei Qual tronqueira de pau-ferro Eu sou madeira de lei Nasci pra viver Galdéria e galderiendo morrerei Mesmo não tendo a cultura Que eu gostaria de ter Sei tratar bem meus amigos Os quais só me dão prazer Quem não vive pra servir Quem não vive pra servir Não serve para viver Não vê que a vida é mais bela Do que possa parecer Eu uso saia bem larga Ando de um jeito caipora Mas quem me comprar por boba Devolve na mesma hora Eu uso saia bem larga Ando de um jeito caipora Mas quem me comprar por boba Devolve na mesma hora Se a sorte me for mesquinha E em pedregar meu caminho Eu não vou perder a linha Meu rumo eu tomo sozinha Se o sol maltrata e castiga A lua me faz carinho E as mágoas ponho e reponte Debruçada sobre um pinho Da vida não levo nada Assim como eu vim eu vou Só deixo o rastro na estrada Que o meu destino traçou Da vida não levo nada Assim como eu vim eu vou Só deixo o rastro na estrada Que o meu destino traçou Eita coisa linda Marina Siqueira E o Celso, meus amigos do Longa Data Maravilha, tua filha é Patrícia, né? Patrícia A doutora Patrícia Dentista, filha da Marina Siqueira do Celso Que eu vi no período que a Marina Siqueira Estava grávida Conheci eles de muito tempo Hoje já é doutora Patrícia Abraço Patrícia Obrigado pelo carinho Obrigado por tu ter feito parte da minha história também Porque foi junto com a tua mãe Nos bairros de formatura do Curto de Dança Gaúcha Desse salão Que bom isso, né? Coisa mais linda e que coisa boa a gente falar, Marcos Na gratidão, né? Eu gosto muito dessa palavra gratidão Gratidão às pessoas Gratidão a você Eu lembro que quantos fandangos, né Celso? Nós animamos para o nosso querido Marcos Aqueles bailes de casa cheia De formaturas, de danças, né? Lá pelo Paraná, por Santa Catarina Por toda parte E a gente sempre gostou muito Quando eram os bailes do Marcos A gente saia com aquela animação, né? Porque sabia Recebia na chegada Recebia na chegada Na chegada eu já pagava Antes de fazer o baile Mas eu que agradeço a vocês Que fizeram sucesso Fizeram pra mim também Porque quando eu indicava Normalmente o Curto de Dança É porque o grupo era bom E aí o pessoal vinha Era baile de casa cheia E vocês sempre deram o recado E o Marcos abriu as porteiras Pra nós no Paraná Em Santa Catarina Verdade, Marcos Nós sempre estamos falando com o Celso Eu que agradeço a vocês Obrigado pelas palavras Eles estão sendo bastante gentis comigo Por isso que estamos aqui A pedido do Marcos hoje Muito obrigado, Marcos Obrigado Sempre estaremos juntos Muito obrigado Olha, nesse período de pandemia Que nós passamos aí Foi difícil até pra Pra gente se unir E reunir o pessoal pra gravação Estamos começando de novo Se Deus quiser E olhar por nós A gente vai conseguir Novamente retomar as gravações E vamos ter oportunidade de gravar Vamos lá pra Santo Ângelo também E o pessoal que quiser gravar O nosso programa Nos convidar Será um privilégio É só nos ligar A gente vai com a estrutura toda E grava aí na tua cidade Convida os teus músicos e artistas Que nós vamos com certeza E precisamos dos artistas Como a Marina Siqueira E o Celso E os demais Que já passaram pelo programa Pra poder divulgar a nossa cultura Eu trabalhei muitos anos com dança E agora estou aí fazendo a minha parte Apresentando o programa de música Espero aí que a gente consiga Com esses projetos Divulgar a nossa cultura Mundo afora E o qual está de parabéns Obrigado, Marina Siqueira Oficial no Instagram Rede social Youtube Facebook Olha, obrigado A todos vocês que me seguem Lá no Instagram No Facebook No Spotify Que estão nossas músicas Muito obrigada mesmo Olha, professora Marina Siqueira Ela é formada em acordeão Teoria Estonfejo E sempre foi uma grande gaiteira É um destaque No meio musical É uma das mulheres aí Que fez a história do acordeão No Rio do Sul Tudo bom, Celso? Né? Seu marido no violão Carregando a gaita Carregando a gaita Da gaiteira Ah, então Inclusive quando passa o som Primeiro é o Celso Que faz uns floreios Para depois a Marina Siqueira Ele trata bem ela Por isso que Estão juntos há tanto tempo Seria Só há 30 anos, né? Que bom Gente Eu vou pedir para a Marina Se nos brindar com mais uma música Né, Marina? Com certeza Essa música aqui Eu gosto muito de cantar É uma música minha e do Celso E é a letra De um grande compositor Amigo nosso Tadeu Martins De Júgio e de Flores Música Música Na frente do rancho Eu tenho um cercado No meio da cerca Botei um portão Caminho direto Vai até a porta Que eu chamo de horta Para o meu coração Eu planto de tudo Maçanilha, carqueja Sabogueiro, cravina E manjericão No canto da cerca Testeira de arruda Que é Deus me acuda Para o meu coração A frente do rancho A frente do rancho Perfuma de noite Acende de dia A colcha de cores E todos que passam Ao trote na estrada Que linda morada Que linda morada De júgio e de flores A frente do rancho Perfuma de noite Acende de dia A colcha de cores E todos que passam Ao trote na estrada Que linda morada De júgio e de flores Beijinho e canto Gravo, arna e cortelã É um pé de guaco Que dá uma ramada E pega andegalhos No chão e nas latas Brotando batatas De chica pintada Qualquer lua ajuda Orquídea e rosa Erva doce que toco Citró e jasmim A lua minguante Na terra é saudade No final da tarde Do que tenho em mim? A frente do rancho Perfuma de noite Acende de dia A colcha de cores E todos que passam Ao trote na estrada Que linda morada De júgio e de flores Que voz de veludo Que linda morada Estão no nosso programa Vamos dar um abraço Aqui Meu querido amigo Parceiro Marcio Sá Está aí atrás Das câmeras Fazendo as imagens Ao Cláudio Do Diversom De São Luís Gonzaga Que há 43 anos Faz som Pelo Brasil Afora Muito obrigado Pelo apoio Também o Adriano Da Sassu Áudio E vídeo Que também está nos ajudando E o seu Noé Teixeira Que está Também nos dando Um costado Nos acolhendo Uma moradia maravilhosa A Maria dos Céus Também acho que é a primeira vez Que vem aqui na Fazenda Sim, a primeira vez E eu quero agradecer A hospitalidade Do Noé Da Maria Nossa, olha Nos receberam assim De braços abertos Isso aí Já estamos convidados Para a janta Marinesa Temos janta Sobremesa Com doces Com doces Com a dona Maria Com bolo Vai ser uma festa Muito show aqui Tem até o chopinho Se quiser Olha aí Que bacana Tem chopinho? É, tu vai dirigir Não pode beber Só a Marinesa Mas tu não sabe Que não vou pousar Ah, bom, você pousar E tem pousada também Já estão convidados É legal Eu quero agradecer Mais uma vez O Celso Amarines Por estar no nosso programa Dizer que é um privilégio Para nós Receber sempre vocês Aqui no programa Quando cruzarem Por Eixim O meu rancho Não tem tramela Só tem pro lado de fora Pro lado de dentro Não tem Exatamente O que eu ia dizer O nosso rancho Tem tramela Mas é para o lado de fora Também, Marcos Cheguem lá em casa Por favor Vocês estão me devendo Uma visita No meu agapão Não esquece Vamos conhecer Vamos lá Mandou convidar Sabe que vocês serão bem recebidos Vocês sempre vão no Gilberto Claro, o Gilberto é a doutora branca É, querido Um abraço Um abraço pra eles E o grande acordeonista Nosso querido Iago Iago Opa, o Iago Lima Que está nascendo um talento Desponta logo logo Vamos encerrar o programa Então Obrigado a você que nos assistiu Até domingo que vem Se Deus quiser Estaremos de volta Com novos programas Estamos aqui Numa grande festa Aqui no São Noé Teixeira E vai continuar Noite afora Chama a última música Encerramos Muito obrigado Mais uma vez Merece pelo carinho de vocês Merece Marcos Obrigada pelo carinho de vocês Aqui no Sangue de Gaúcho O chote da família Você veio um mate novo E fui pra varanda Meu bem já estava lá Sentado a me esperar É costume que a gente tenha Tanto tempo Porque casal unido Tem que conversar Fulano e ciclano Estão se separando Primos do Paraná Querendo casar É tio lá da fronteira Com dois netos novos Filhos na faculdade Quase a se formar Casal igual a nós Por aí não há É tanta gente Jogando a vida fora Casal igual a nós Por aí não há Eu já te amava Tanto e te amo Mais agora E a gente tem projetos Pro futuro Olha A gente tem projetos Pra o futuro Casinha na barranca Pra nós dois pescar Quando vier os netos Um lugar bonito Cavalo e bicharada Pra todos brincar Já são tantos amigos Por todos esses anos De vez em quando A gente sai pra visitar Não temos tudo aquilo Que a gente queria Mas o que a gente tem Dá pra festejar Casal igual a nós Por aí não há É tanta gente Jogando a vida fora Casal igual a nós Por aí não há Eu já te amava tanto E te amo mais agora Obrigado Até domingo Tchau, tchau 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 Um rio que murmura E um rancho para viver Um caique pescador Um amor para querer E o canto da passarada Pra alegrar o amanhecer E o canto da passarada Pra alegrar o amanhecer Às vezes fico pensando Olhando água pesada Já é Páscoa aqui no Master E só aqui você encontra Ofertas irresistíveis As melhores marcas E lançamentos de chocolates Para presentear Páscoa Master Supermercados Toda a linha de chocolates Em três vezes nos cartões Tá no Master? Tá em casa Tchau Tchau 2020 fez você repensar Solidarizar Adaptar Acreditar Humanizar Colaborar 2020 fez você cooperar Em 2021 Vamos prosperar Juntos 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 Legenda Adriana Zanotto Aqui em Erestim está localizada a Plax Metal, às margens da BR-153, no Distrito Industrial da Videsorze. Atualmente a Plax Metal conta com mais de 28 mil metros quadrados construídos, em uma área com mais de 80 mil metros quadrados. Já é Páscoa aqui no Master. E só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em três vezes nos cartões. Tá no Master? Tá em casa!